Olá, olá! Hoje é terça-feira e tem muita notícia da DC, então vem comigo! Mas antes da gente ir pra DC, vamos passar um pouco sobre algumas outras notícias que também são muito importantes e você precisa saber. Uma delas é que o Vin Diesel anunciou no Instagram dele com um vídeo que Bloodshot começou a ser gravado ontem, dia 6 de agosto. No vídeo ele agradece todo mundo e ele já mostra na camiseta dele um logo do filme. Se você quiser ver o vídeo na íntegra, é só procurar o link que tá aqui embaixo na descrição. Além de Bloodshot, ontem também foi divulgado no Instagram, mas aí não pelo Vin Diesel, pelo Sylvester Stallone, uma foto da preparação dele pra fazer o Rambo em Rambo 5. E ele dá umas alfinetadas aí em Hollywood, dizendo que tem muita gente que reclama, que acorda cedo pra malhar e que é muito difícil e que pra ele é tudo um prazer imenso. Então se quiser ver a imagem com mais calma, procura o link que tá aqui embaixo na descrição. E agora pra DC, o Joe Morton, que você conhece como o pai do Ciborgue, lá de Liga da Justiça, falou numa entrevista ao Slash Filme que parece que pode ser, talvez, possivelmente, que a Warner comece as gravações de um filme solo do Ciborgue em 2020. Ele disse que ele ainda não viu roteiro nenhum e que as coisas vão demorar um pouco pra acontecer ainda, mas que a previsão era que o filme saísse em 2020, então eles devem começar a gravar em 2020. E além disso, foi divulgado ontem também junto de uma outra notícia grande, que a gente vai falar já já, que o filme do Flash deve começar a ser gravado em 2019, em fevereiro de 2019. A ideia desse filme solo do Flash vai ser fazer um negócio um pouquinho mais divertido do que as outras produções da DC e vai lembrar que ele tem ali os mesmos roteiristas de Homem-Aranha de Volta ao Lar, então o negócio vai ser bem da hora. O filme ainda não tem previsão de estreia, mas o Ezra Miller volta como Flash e existem alguns rumores que dizem que o Billy Crudup pode interpretar o Henry Allen. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, os dois links estão aqui embaixo na descrição, é só procurar. Mas além de tudo isso, também saíram algumas novidades sobre o filme das Aves de Rapina. E uma delas é o vilão! Foi anunciado ontem que o vilão de Aves de Rapina vai ser o Máscara Negra. E ele é muito conhecido como o vilão do Batman, mas nesse filme ele vai enfrentar aí as heroínas. Então a gente vai ter que esperar o que vem por aí. Mas além do vilão, foi divulgado ontem também uma possível sinopse do filme. E essa ainda não é oficial. Ela foi divulgada num site chamado Discussing Film. Não tá confirmada pela Warner nem pela DC, mas a sinopse diz aí que a Arlequina e as outras três heroínas, a Canário Negro, a Caçadora e a Renée Montoya, vão ter que se unir pra salvar a vida de uma garotinha, que é a Cassandra Cain, e enfrentar um vilão, um terrível senhor do crime, que vai ser o Máscara Negra. Então, se você quiser saber mais sobre esse filme, não deixa de acompanhar a gente aqui no canal, em todas as redes sociais e lá no site. Aliás, clica no sininho pra receber as notificações. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Curtir o vídeo e assinar o canal pra você ficar por dentro de absolutamente tudo. Porque quando tiver novidade de Aves de Rapina, a gente vai trazer aqui pra vocês. E agora, pra notícia principal. Eu sei que é você, Giovanna, que vai editar esse vídeo. Então, um beijo, porque eu sei que você ficou feliz e eu sei que você gosta da Supergirl. A DC anunciou ontem que vai ter um filme solo da Supergirl. É isso mesmo. Ele vai ter o roteirista de Anjos da Lei 2, que é o Oren Uziel. E ele já tá trabalhando no roteiro. Ainda não foi divulgado mais nenhuma novidade. Mas parece, segundo o Deadline, que o Superman não deve aparecer no filme por enquanto. Então, ele vai mesmo ser focado na Supergirl. E esse anúncio aí mostra que a DC tá mudando um pouquinho os rumos, trazendo algumas coisas diferentes. Depois que eles mudaram de gerência, trazendo aí o Alter Ramada pra cuidar dos próximos filmes da DC. Então, a gente tem vindo por aí o quê? Aquaman, que já tava previsto, né? Mulher Maravilha 1984, que também já tava previsto. Aves de Rapina, o filme solo do Coringa. Flash e Cyborg, agora, também. E Supergirl, muito legal. Duas heroínas já pra DC, ponto pra DC. 100 pontos pra Marvel, que ainda não tem filme solo de heroína, né? Capitão Marvel tá vindo por aí, mas vai demorar um pouco ainda. Então, eu quero muito saber o que vem por aí nesse filme solo da Supergirl. Vamos esperar pra ver quais são as próximas novidades que eles vão anunciar em breve. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Aqui do lado tem playlist de Omelette TV e dos outros Hyperdrives. Um beijo, até amanhã. Tchau.